Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a retrospectiva 2019, cartões e contas. O que aconteceu em 2019 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que maravilha, né? 2019 foi um ano de muitos bancos digitais, muitas fintechs, mas tivemos alguns contratempos com algumas contas, alguns cartões. Vamos conhecer então o que aconteceu aqui no canal, em especial aqui no nosso canal, logicamente, os cartões que tiveram maiores reclamações aqui no nosso canal, cartões de crédito alta renda e também, logicamente, nas redes sociais. Em primeiro lugar aí, em reclamação ganha disparado aí, o PAG. O meu PAG é o cartão com o maior problema aqui no nosso canal e nas redes sociais. Mas foram muitas, mas muitas reclamações que não dá nem para contar de tantas reclamações que tivemos com o PAG. Fraudes, golpes, né? Não que a empresa fez isso, sim que tiveram problemas com o cartão. A facilidade em aplicar golpes com esse cartão foi muito grande. Temos vários vídeos no canal que vocês podem dar uma olhadinha conforme eu estou mostrando para vocês na retrospectiva 2019. O cartão aí que explodiu aí, continuou sendo o número 1 aqui no Brasil, é o Santander Limit, né? O Santander Limit, Mastercard Black Visa Infinite, ficou em primeiro lugar em 2019 com o cartão sendo o melhor do Brasil com benefícios para o seu usuário, né? Então, o Santander Limit ganhou mais uma vez, sendo o primeiro no Brasil. O roxinho, né? O roxinho foi o cartão campeão mais amado do Brasil. Milhares de pessoas buscando por esse cartão. Então, o Nubank com mais de 18 milhões de clientes se torna aí o cartão mais amado do Brasil. Porém, o Nubank teve um deslize aí colocando os seus limites de 50 reais. Então, aplausos para o Nubank por ser o cartão mais querido e não dando aplauso nenhum para o Nubank por estar liberando o limite de 50 reais, né? Também tivemos um caos aí nas redes sociais referente a esse limite de 50 reais aprovado pelo Nubank. Um cartão muito procurado também nas redes sociais, forte aí, é o Credicard Zero, Mastercard, emitido pela Credicard. Um cartão aí também sem anuidade, sem tarifa nenhuma. É muito procurado também, se tornou um cartão querido no Brasil, porém, tem as dificuldades aí de aprovação devido às políticas internas da Credicard com o Itaucard, né? Então, o Credicard também é um cartão muito querido e se tornou aí também em 2019 muito procurado aqui no canal. Banco Inter se torna aí em 2019 a melhor conta digital, um banco digital, sendo o melhor de 2019, né? O Banco Inter se tornou o banco digital mais querido também aí no Brasil. Com mais de 4 milhões de contas, o Banco Inter aí vem conseguindo galgar dia a dia, mês a mês, novos clientes, né? E quem sabe para 2020 exploda aí a quantidade de contas digitais de um banco que não cobra tarifa nenhuma, nem mesmo nos seus cartões Gold, Platinum e Mastercard Black. Banco Original também apareceu aí com tudo em 2019, revolucionou aí, não cobrando mais saques nos caixas 24 horas, também deu uma explosão de abertura de contas, aqui no nosso canal foi milhares de contas abertas, então o Original também aparece em destaque em 2019, viu? Uma surpresa que nos trouxe também foi o Next, o Next em 2019 tirou as tarifas de tudo, caixa 24 horas, caixas do Bradesco, você pode abrir conta no Next gratuita, transferências ilimitadas, de graça, cartão internacional sem tarifa nenhuma, e caso você queira o cartão Platinum, logicamente tem a tarifa do cartão Platinum que pontua 1.5 por dólar gasto ao programa Livelo, mas veio com tudo o Next também em 2019, viu? Uma conta que tentou alguma coisinha, mas não deu o que falar em nada, foi a Soul Digi Mais, é uma conta que tentou aí dar uma explosão, mas não apareceu com força, eu estava aqui no canal, pouquíssimas pessoas atrás desse cartão, é uma conta a sentir muito fraquinha perante aos seus concorrentes. Mais uma vez o Nubank aparece com destaque em 2019, na qual o Nubank tem o melhor atendimento de uma conta digital, hein? O Nubank realmente explodiu, melhorou muito, né? A qualidade do seu atendimento, sendo aí uma das melhores contas digitais do Nubank, com o seu atendimento impecável do Nubank, tá certo? Então tá aí pra vocês a retrospectiva 2019 aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje vai para as cidades, hein? Quero mandar um abraço pro pessoal de Orlândia, um grande abraço. O pessoal aí de Cascavel no Paraná, um grande abraço. O pessoal de Foz do Iguaçu, um grande abraço. A galera de Coxim, um grande abraço pra vocês. O pessoal de Uberaba, ligados aqui no canal. E o pessoal de Governador Valadares, Minas Gerais, um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!